O que você fez com 10 mil reais em 3 dias, Buca? Não, não vai ser não, eu juro por Deus, tá no carro da minha mãe Minha mãe não deixou sair com tudo não, eu juro Eu não ia jurar por Deus, né, viado? Amém, Jesus? Amém, Jesus Eu tava com 10 mil 3 dias atrás, agora só tem ali 600 Viado, eu bato a cobra e mostro o pau Deixa eu ligar pra minha mãe Calma, não vai ser matizap não, né, Buca? Já vazei, viado, tô bom Deixa eu ligar pra minha mãe Viado, pelo amor de Deus Mãe, tô cansado, mano, esse negócio só tinha... E a minha última volta foi a minha Cusão, você não pegou beijando ela hoje não, né, mano? Aham Ô, cara, na moral Ó Minha mãe Oi O dinheiro que eu tava, eu gastei tudo, eu tô no carro Tá no carro, por favor E eu falando que eu gastei aqui, olha Você tá me devendo 5 mil, Diana Da aposta Da aposta do Paroímpa, entendeu? Então eu gastei mesmo, eu gastei Eu gastei, eu gastei, né, minha mãe? Eu gastei, né? Gastou nada Gastei, pô Luciana, tá me devendo 3.400 do Paroímpa aí, ó De 5 meses atrás, com juros da 5 mil Eu gastei Tchau, minha mãe Tá onde? Tá em casa, é? Tá em casa, é? Tá aqui, minha mãe exemplar Tá em casa, é? Tô em casa, eu tô hoje, mãe Vou deixar o Boca lá no rolê e vou pra aí, hein? Vai, olha como minha mãe exemplar Vai dormir já, minha mãe? Olha como exemplar Tô chegando, meu pijama tá no carro Tô dormindo com o Gão Tem que dar graças a Deus que é seu parceiro, mano Imagina se fosse outro cara na rua Pelo menos ela tá dormindo com o conhecido Eu tô com um amigo, pai Você deixaria eu pegar sua mãe? Ué, tem, tá lá Já falei pra você Eu não tenho ciúme não, pô Tem nada Boca, relaxa É só um amigo, gado O cara que gosta de você Ele já é um pai pra você Vira aqui, mano Agora vai ser um marido pra sua mãe Brinca, brinca, brinca Mas você já viram a mãe do Gélio? Eu nunca vi, viado Eu nunca vi a mãe do Gélio Por que eu vou ficar mostrando minha mãe? Cadê sua mãe, viado? Cadê a mãe do... Meu pai tomou pra cigarro, velho E não voltou até agora Meu pai também Será que eles estão juntos? Então acho que montaram uma fábrica de cigarro Mentira, minha mãe tá ali, graças a Deus Por que esse cara é comungado, velho? Falou que a mãe abandonou, a mãe nem abandonou Meu Deus, velho Tá louco, você vem com a minha mãe Pai de papel torto Fazendo fumaça Aqui veio...